Equipe Artson Auto, Rampage 2024, esse veículo aqui a gente fez a aplicação de películas de proteção interna Esse carro aqui tem black piano, tanto nos botões quanto na moldura aqui de onde você tem o seletor de câmbio Também aqui na frente os botões de rádio e ar-condicionado, a própria tela da multimídia e a tela do velocímetro O que essa película ajuda? Como é que essa película serve, Artson Auto? Vamos lá Marcas de dedos que ficam na tela, essa película ajuda a não deixar Caso elas apareçam, você consegue limpar com mais tranquilidade do que você limparia a tela Será que eu não vou riscar? Vou sugerir no pano, algo assim Então a película está aplicada aqui na tela para te facilitar a vida Também existe a possibilidade dela ser fosca, tem cliente que prefere fosca, tem cliente que prefere brilhante E aqui embaixo no black piano, evitar aqueles riscos indesejados que sempre acontecem Às vezes vai entrando no carro, joga uma bolsa, põe a carteira, o celular ali dá uma esbarradinha Fica um risco no black piano, a gente fica todo chateado Então aqui ó, proteção interna com película, PPF, tá certo? Autismo de tecnologia para o seu carro ficar sempre mais em ordem, mais bacana Legal? Rua Francisco Alves, número 166, na Vila Romana, Zona Oeste de São Paulo Hasido La Vila Romana, Zona Oeste de São Paulo Obrigado.